Fala pessoal, tudo bem? Michael falando. E hoje eu vou mostrar para vocês essa lâmpada de LED solar. Ela tem uma placa solar aqui, onde a luz do sol carrega, carrega uma bateria interna que ela tem, e liga em um ambiente noturno ou escuro, essas 100 LEDs que ela tem. Ela tem uma fotocélula e também um sensor de presença, onde entre três modos operantes, ela aciona e liga os LEDs. Eu vou mostrar em um box daqui a pouco, detalhadamente como ela funciona. Lembrando que nós temos ela em nosso site, vou deixar o link aqui na descrição, que vocês queiram. Nós enviamos para todo o Brasil, temos a pronta entrega. Então, vamos lá para o detalhe e mostrar como ela funciona passo a passo. Então vamos lá, estou aqui com a caixa da lâmpada de LED, lâmpada solar. Eu vou abrir ela aqui para vocês. Então vou deixar a caixa aqui do lado. A primeiro momento aqui, ela vem com a bucha, o parafuso, para você fixar. Ela é fixada aqui, está vendo nesses dois furos aqui. Ou você também, se não tiver muito, molhar tanto, em um ambiente que você vai colocar, não chover bastante, você também pode fixar com fita dupla face. Você pode colocar fita dupla face aqui e colar ela, caso vocês não queiram furar a parede. Mas recomendamos que seja feita a fixação, porque se chover bastante, se molhar bastante, às vezes a dupla face não segura tanto. Mas pode ser feito também dessa forma, perfeito? Aqui em cima tem a placa solar, que é justamente onde ela faz o carregamento. Você deixa em um ambiente onde tem luz solar. O sol bate aqui e carrega a bateria dela. A bateria dela dura, dependendo do modo, entre 10 a 15 horas. Ela está ligada. Durante a noite, praticamente, ela fica, em um dos modos ali, que eu vou mostrar que são três modos, ela fica a noite inteira tranquilamente. E depois ela precisa da luz solar para estar carregando, senão ela não dura a bateria no próximo dia. Então tem que ter luz solar para isso. Aqui é um sensor de presença. Então, esse sensor de presença é de 120 graus. Ele ativa, conforme uns 3 a 5 metros ali, a presença de uma pessoa ou de um movimento, automaticamente ele aciona o LED, caso esteja em um ambiente noturno ou escuro, como estamos aqui. Eu deixei o ambiente um pouquinho mais escuro, justamente para a gente fazer um teste. Aqui é o botãozinho para ativar os modos, que eu vou mostrar daqui a pouco. E aqui são os LEDs. Então, perceba que uns 120, 150 graus aqui, que acionam, que dá luminosidade aqui bem legal no ambiente. Eu vou acionar o primeiro modo. O primeiro modo é esse. Então, a luz, perceba que ela fica forte. E de 10 a 15 segundos, sem ativar o sensor aqui, ele apaga completamente. Eu vou ficar parado aqui para a gente tentar enxergar isso. Pronto, desligou. Está vendo? Uns 10 a 15 segundos, às vezes até um pouco menos. Mas aí eu vou aproximar, está vendo? Coloquei um pouco a mão, ele automaticamente liga. E tem o segundo modo. O segundo modo é o seguinte. Tem essa luz forte no início. E de 10 a 15 segundos, parado, sem nenhum movimento, ele automaticamente fica com a luz um pouco mais fraca. Eu vou deixar ficar parado aqui para vocês visualizarem. Pronto. Ele ficou, está vendo? Ele fica assim, no modo até ter um movimento. Ele fica assim, nesse modo um pouquinho mais light. Está vendo? Fiz um movimento, ele automaticamente liga. Um modo mais forte ilumina o ambiente. E tem um terceiro modo, que ele fica assim. 100% do tempo, enquanto estiver em um ambiente noturno, ele fica ligado no modo mais brando. Ele não ilumina tanto, neste modo aqui, mas ilumina. Esse que é o padrão. E clicando mais uma vez, ele desliga. Então, ele fica com o modo desligado. Então, lembrando, só em um ambiente noturno que ele liga. Ou você, se você quiser fazer um teste, assim que chegar na sua casa, é só pôr a mão aqui no sensor, que ele automaticamente ativa os modos. Porque ele tem uma fotocélula aqui e detecta que está com o ambiente noturno. Lembrando também que ele é prova d'água. Você pode deixar na chuva, pode deixar em um ambiente externo, que não há problema algum, que ele não estraga de forma alguma. Perfeito? E aí, gostaram do vídeo? Caso vocês tenham alguma dúvida, deixe aqui nos comentários para a gente saber quais são as dúvidas e saná-las o mais rápido possível. Se tiver várias pessoas com a mesma dúvida, a gente faz um novo vídeo mostrando em detalhes e sanando a dúvida de todo mundo. Então, até a próxima.